Um homem esfaqueado no Jardim Copacabana precisou de atenção especial do corpo de bombeiros e também da ajuda da polícia militar. No local eles encontraram um ambiente hostil, pessoas muito agitadas, dificultando o socorro. O homem foi trazido aqui para o Hospital Santa Casa de Campo Mourão. Segundo informações que você mesmo acabou de dizer, nós somos solicitados para uma agressão envolvendo pessoas da mesma família. Não se sabe o que aconteceu, porém um dos jovens foi ferido e encaminhado aqui para Santa Casa. Esses ferimentos podem ser considerados graves, moderados? Qual é a situação da vítima, sargento? A princípio são ferimentos leves, porém ele vai passar por avaliações médicas, ele tem uma contusão no crânio. E aí só depois da avaliação é que a gente vai ter uma certeza do real estado de saúde. No local vocês tiveram apoio também da polícia militar, já que se tratava de um ambiente bastante hostil, pessoal nervoso, revoltado, houve necessidade de apoio. Isso, quando nós chegamos no local, a polícia militar já estava no local controlando a situação e aí foi mais tranquilo o trabalho do bombeiro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.